Salve Jesus, Salve Nostra Mãe Maria Santíssima. Quando Cristo caminhava na terra, sempre era seguido por uma multidão de pessoas. Muitos estavam querendo ver milagres, outros, revoltados com aqueles que julgavam seus perseguidores, queriam apenas que Jesus os desafiasse. Jesus nunca veio desafiar ninguém. Ele sempre mostrou com amor, com verdade, que as leis espirituais estavam sempre acima da vontade humana. Ele mostrou com muito amor, com muita dignidade, com muita complacência, com muita caridade, que quando você está querendo algo, deve ser primeiro virar os olhos, erguer os olhos ao alto e pedir a inspiração de Deus para clarear-lhe a visão e este ou esta não mais seguir caminhos tortuosos, muitas vezes iludidos pelas paixões do mundo. O mundo clama muito forte, o mundo insinua-se com muita força. Aqueles que não estão totalmente convictos das suas missões, tendem a se levar, como se leva multidões e multidões de espíritos, sendo assolados pelo que é mais fácil, pelo que é mais rápido, ou simplesmente pelo medo, fazendo com que eles hajam apenas no próprio egoísmo, na própria vontade, se esquecendo que o resultado da sua ação deve ser o resultado do amor. Quando Cristo caminava diante da multidão, poucos tinham a paciência de esperar. Alguns diziam, por que caminha tanto Ele? Não era mais fácil já curar a todos? Não era mais fácil já alimentar a todos? Não era mais fácil já dizer o que quer dizer? E assim irmos embora? E não mais precisarmos voltar? E nem ficarmos no sol quente? E nem ficarmos com sede? E nem esperarmos tanto? Mas Cristo caminhava para que aquelas almas pudessem acalmar-se, porque ouvia o coração de cada uma delas, ouvia os seus medos, ouvia os seus sentimentos, ouvia os seus pensamentos. Enquanto Cristo, pacientemente, escutando a tudo isso, orava a Deus, pedindo que apaziguasse aquelas almas infelizes que não compreendiam ainda o amor de Deus, seus emissários na terra, começavam a trabalhar um a um, acolhendo os doentes, cuidando das suas feridas, cuidando daqueles que guardavam em seu coração a tristeza, a raiva, a dor. Enquanto Cristo caminhava, um exército de espíritos caminhava ao seu lado. Muitos outros ficavam envolta, blasfemando o Cristo. Espíritos que, pela vibração de amor, irradiada pelo Mestre, só conseguiam se aproximar a quilômetros de distâncias dali. Mas mesmo a essa distância, ainda irradiavam a sua ignorância, porque dentro dos seus corações, ainda tinham muita dificuldade de aceitar a mudança que começaria pela humildade de cada um deles, dentro de cada um. quando Cristo, então, parava, e começava a olhar, Ele conversava com todos os espíritos, e escutava pacientemente o trabalho que cada um já tinha feito. falava com os padioleiros, falava com os irmãos de cura, falavam com as samaritanas, falavam com os irmãos do Sinédrio, não os encarnados, que não queriam lhe ouvir, mas com aqueles tutelares espirituais, que tinham a missão de esclarecer as mentes, pelo valor da palavra, que deveria ser registrada para levar, para todos os outros povos, e de tempo em tempo, os exemplos do amor de Deus. depois que Jesus ouvia todos esses, Jesus, com amor e oração, agradecia novamente a Deus, tamanho amor, para com todos os seus filhos, e então pedia ao Pai, que este servisse a sua vontade, e então iria conversando com todos, tocando-lhes, amando-os, e aos poucos as chagas da alma iam sendo curadas em todos aqueles que ainda traziam a enfermidade em seus espíritos. Alguns já se sentiam curados, e levantavam, andavam, mas fortes, e voltavam contentes para suas casas. Outros esperavam ainda se alimentar, porque a fome lhe assolava o corpo, e o corpo, combalido, não conseguia pensar direito. Assim que saciavam, também se recolhiam às suas casas, para continuar a sua caminhada. E os poucos que ficavam em seus corações, querendo entender o que realmente Cristo iria lhe dar, olhavam para si e não viam chagas, olhavam para si e não sentiam fome, e nem sede, e pensavam, o que estamos a fazer aqui? Por que esse magnetismo tão grande através desses olhos, que quando miramos a eles, a nossa alma estremece? Porque suas palavras doces nos fazem chorar, e ao mesmo tempo se alegrar a alma de tal forma que não seguimos, não conseguimos caminar e nem nos mover. E aqueles que escutavam as palavras de Jesus, que traziam ensinamentos do mais alto, de uma comunidade de amor, onde ali se vivia a paz, a justiça, a alegria, eles iam sendo preparados, cada um, para que pudesse na terra elevar a sua palavra a todos os cantos do mundo. Chamou a cada um deles de sentinelas, chamou a cada um deles de irmãos, e disse que não eram apenas amigos, mas diante de Deus, eram filhos de Deus, e seus próprios irmãos, fazendo parte da sua própria família, a família daqueles que aprenderam a amar, a família daqueles que aprenderam a perdoar, a família daqueles que aprenderam a compartilhar de um sentimento de amor, para que mais não houvesse na terra a miséria humana, estes que continuaram ainda por séculos e séculos a propagar a mensagem dos espíritos, reencarnaram em várias ciudades, em vários países, em vários continentes, e de tempos em tempos, são chamados novamente para se reagregarem, para novamente escutarem de Deus a sua mensagem e continuar o seu trabalho. quando você é levado a uma casa de amor, quando você vem à casa daquela que reúne a todos sob o mesmo teto, é que chama a todos de meus filhos, é que ensina-os a compartilhar de um sentimento que faz com que outros ainda ignorantes na fé, ignorantes da lei de Deus e das próprias capacidades, comece a se reencontrar novamente, é porque nesse instante você está recebendo em teu coração novamente o chamado de Deus, para que venha, para que se ajunte, para que se apacente, para que novamente se alimente e com a alma fortalecida continue o teu trabalho de amor, Cristo agora não está apenas no monte das oliveiras, Cristo agora está no teu coração e onde tu estiver tu vai poder levá-lo contigo e fazer das tuas obras o caminho que Deus espera, para que as outras almas também possam escutá-lo, mentalize o que tu quer fazer, mas não mentalize apenas o que é as mãos humanas mortal, mentalize o que é imortal ao teu espírito, mentalize o seu sentimento de amor que fará com que todos os outros a tua volta aprendam a encontrar a paz, a paz verdadeira que o mundo não vos pode dar mas que quando cada um assente não mais tem medo não mais tem fome não mais tem sede alimente-se da água da vida eleve como um alabastro cheio cheio de amor cheio de fé a todos esses que ainda tem sede de aprender dios bendiga a todos vosotros obcha aí as palavras do nosso irmão cigano espiritual a